O sonho de todo artista é viver de sua arte. E hoje eu vou conversar aqui com alguém que vive de sua arte. Você vai aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? Daqui a 20 segundos eu quero ver você aqui. Olá, seja bem-vindo a Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para curtir esse vídeo e assinar nosso canal para receber notificações de novas entrevistas, tá certo? Posso contar com você? Então tá bom. O que eu ia falar agora mesmo? Ah tá, que eu quero agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me enviou essa camiseta muito legal aqui do Hulkbuster. Muito bom, muito legal. Eles têm centenas e centenas de estampas lá e se você não conhece, você vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudioguique.com.br e conheça esse conceito. Pessoal, eu quero apresentar a vocês meu convidado, que é o Paulo Stoker. Tudo bem, Paulo? Tudo, tudo ótimo. O Paulo é artista de humor gráfico e muralista, que foi como você pediu para ser apresentado aqui. Então você é um artista de humor gráfico. Como é que funciona isso? Como é que você começou a sua carreira? A minha carreira comecei muito jovem, com 18 anos de idade, num jornal local. Aí depois de passar pelos três jornais da minha cidade, jornais semanais, eu fui trabalhar no jornal Diário, que morava em Brusque, Santa Catarina, e fui trabalhar no jornal Santa Catarina, de Blumenau. Aí fiquei um tempo lá também, e de lá saí e fui trabalhar na área de artes gráficas de uma fundação cultural. Hoje? Então tá bom. A gente já teve um panorama aí, vou pegar um gancho no que você está falando. A gente vai falar sobre como a pessoa pode viver de sua arte. Hoje você vive de sua arte, né? Então você começou escrevendo para jornal e tal. Quanto tempo levou para você conseguir viver de sua arte? Olha, eu vivo da minha arte, eu vivo de desenhar desde os 18 anos. Viver de desenhar. Da minha arte, eu vivo há uns 15 anos. Hoje ela paga as suas contas, né? Hoje você vive disso literalmente. É, ela paga as minhas contas. É, isso é importante. É, mas uma coisa que eu gosto muito dos grandes mestres, né? Eu sou assim, talvez assim, um grande apaixonado, apesar... Eu não sou um erudito, não sou um conhecedor tanto, quero cada vez, estudo mais e tal. Mas eu sou um grande apaixonado por Leonardo da Vinci, né? E Leonardo da Vinci, além de pintor, ele construía armas, construía uma série de coisas. Foi um grande inventor e tal. Então tudo isso para na minha cabeça, assim, essa coisa da... Até onde o desenho pode me levar. Sim, ele paga as minhas contas, mas aí é que é de novo Leonardo da Vinci, né? Eu acho que o artista, ele precisa ter uma vida muito modesta. Apesar de que ele viveu sempre patrocinados por grandes... Pelos poderosos da época, pelos mercenos da época. Médici foi o maior dele. Mas eu também tenho os meus mercenos, né? Eu tenho os meus... As pessoas que gostam do meu trabalho e apostam em mim, estão sempre me trazendo novas coisas para me fazer, me apontando novos clientes e tal. Vamos ver então, vamos ver sua arte, então, aqui. Vamos ver os seus personagens aqui. Música 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 Legal. Aquele primeiro personagem, que é o Clóvis, que é aquele de... Ele parece um personagem de cinema mudo, ele não fala nada, né? Ele é um personagem de cinema mudo, né? Ele é um personagem que utiliza a linguagem não verbal. E você costuma pintar esse personagem em muros, fachada de prédios. Como é que funciona isso, né? Você é contratado por empresas e condomínios para poder pintar esse personagem? É... É das mais variadas formas. Eu fiz um painel para uma das maiores construtoras que tem em São Paulo, que é a Ivem. Um painel de 25 metros por 5 metros e meio na Augusta. Ah, a gente vai mostrar aqui já. É... E faço... Fiz agora um salão de festas na Rua Augusta também. Eu meio que dominei um pouco o espaço da Augusta. Eu tenho uma filosofia do tigre, né? Que o tigre, ele sai urinando em vários cantos e demarcando território. E a Augusta é a sua? É, a Augusta é minha. Inclusive, esses tempos eu estava com adesivo num prédio azul e um... E um grafiteiro carioca começou a colar uns rostos na... Uns rostos na... Na Augusta. Aí ele queria colar em cima do meu. Aí chegou uns caras com botina lá, uns caras meio paramilitar, sei lá. Chegaram aqui, ó. Nesse cara tu não coloca. Não vai lá. Porra, aí é... Então vamos fazer isso aqui, gente. É, meio que a Augusta é minha. Vamos dar uma olhada ali, então. O que diz que você está falando aqui no vídeo sobre negócios. Eu tenho todos os banheiros. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Você... Você em frente ao painel ali, você pinta a mão mesmo? É, esse painel eu fiz numa universidade quando eu estive na feira do livro de Brusque. Convidado pela Lies Neves. Eu fui em Brusque, na cidade natal, voltei depois de 20 anos. Pra aí fiz esse mural, esse painel na universidade. Legal. E você, quando você pinta a mão, você tem o quê? Algum molde, alguma coisa? Na cabeça mesmo? Como que você faz? Então, uma vez eu vi o Salvador Dali pintando um mural enorme com um pincel gigante. Ele amarrou o pincel na ponta de um mastro e pintou esse painel. E a minha vontade sempre foi de superar, de superar e superar e superar os meus limites. Eu uso, nesses painéis maiores, o meu corpo como escala. Certo. Aqui é o quê? Era um... Ali são uma série de bares que tem na Rua Augusta. Vários, vários bares? E você sempre trabalha com o seu personagem. Se alguém pedir pra você pintar alguma outra coisa, você não pinta. É sempre o seu personagem. Ah, não. Eu geralmente digo não. Geralmente não. Geralmente digo não porque eu sei que não vai dar certo. Mas assim, eu acho... Eu, na verdade... Ah, esse é o painel, né? É, eu, na verdade, como eu tenho um... Eu tenho muita paixão pelo que eu faço e muito aprimoramento no que eu faço, né? Então, geralmente eu estou cercado de bons clientes e de pessoas. Por exemplo, esse painel enorme da Ivem, o dono da construtora é um amante das artes. No Circus Augusta, no Salão Circus Augusta, que tem na Pamplona, que tem na Augusta, o Salão de Beleza, do Rodrigo Lima, ele também é um amante das artes. Na Animarte, o Aluã também é um cara bastante... Ele é um amante das artes. Ele é uma pessoa que trabalha com arte já. Então, geralmente, eu fiz uma exposição com o Clóvis maravilhosa, foi no Espaço de Leitura, em 2013, a convite da Tati Fraga, que é um espaço de leitura lá e gerenciado até pelo governo do Estado de São Paulo, lá no... É, é gerenciado. Parque d'Água Branca. É isso que eu queria falar. Através do Poesas. Então, assim, eu sou... E a Tati que me convidou é a poetisa. Então, assim, eu acho que o Clóvis, ele... Como ele é feito com muito embasamento artístico, ele atrai pessoas, né, que... As gambiarras, eu tenho uma outra série que se chama Gambiarras, que se chama As Máquinas Malucas, até faleceu agora, ele era filho de um grande humorista, e também foi o cara que batizou as gambiarras. Legal. Você, pra alguém que vive financeiramente de seu trabalho artístico, você já falou muitos nãos, pras pessoas que vinham com alguns projetos que você não achava legal? É, às vezes eu até achava legal, assim, mas é que é o seguinte, é... Pra você viver da sua arte, você tem que, uma, né, o que eu disse antes, ter uma vida modesta, né, a não ser que você queira, por exemplo, o Lenovo Leonardo da Vinci, que ele chamava de compendiadores. O que que seriam compendiadores, gente? Compendio, que seriam o quê? Ao invés de você fazer uma obra de arte realmente acabada, por exemplo, eu tô fazendo uns trabalhos agora pra uma exposição internacional que eu vou fazer, vai ser a minha primeira exposição, que é assim, eu demorei quase quatro dias pra fazer um trabalho, entendeu? Aí, o meu agente, advogado, o anjo da guarda, que é o Vitor, ele chega e diz, pô, Paulo, mas meu, cara, tu demora muito, eu digo, cara, não é, eu sou muito rápido. Por exemplo, se você quiser um desenho, daqui a uma hora eu faço. O Jeppe, da dupla Jeppe Maia, uma vez me viu desenhando, ele disse, cara, rapaz, como você desenha rápido. Eu desenho muito rápido. Agora, quando é pra mim fazer a minha obra, essa habilidade da rapidez, ela funciona de uma outra maneira. Eu resolvo as etapas muito rápido, mas o nível de acabamento é muito, também é muito, é muito, é muito meticuloso. E então, você falou muitos não? Falo, falo. Como é que você fala não? Você fala, olha, não dá pra fazer. Então, no início eu enrolava. Eu tinha medo de falar não, porque as pessoas são legais pra caramba, né, cara? Todo mundo é legal, principalmente alguém que pede, aí fica mais legal ainda. Aí eu dizia, tá, não, é, eu vou arranjar um tempinho. Hoje em dia, eu já faço assim, esses dias pintou um menino de uma universidade, de uma escola, sei lá o quê, e disse, pô, Paulo, podia usar uma tira que a nossa equipe, a nossa sala, foi ganhar um prêmio nacional, não sei das quantas. Eu digo, ai, que lindo, só que a gente não tem dinheiro pra pagar. Aí ele tinha escolhido uma tira que já existia, e aí ele queria ver se eu fazia uma outra. Aí eu digo, querido, usa essa, que eu tô meio corrido, e eu realmente tava, tava muito corrido, muito trabalho. Aí eu digo, olha, usa essa, e depois, se eu tiver um respiro, eu faço a outra. É óbvio que eu não fiz a outra, né? Entendi. Mas não por maldade, não. É, eu sei como é que é. A gente vai continuar conversando, mas tem um recadinho pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse www.andros.com.br e conheça essa solução gráfica. Como é a sua rotina de trabalho? Então, a minha rotina de trabalho é o seguinte, eu tive uma filha faz uns 6 anos, foi por ela que eu fiz o Clóvis. Eu cuido dela até o meio-dia, aí a uma hora eu levo ela na escola e à tarde eu trabalho. Aí o trabalho é todo, né? O seu trabalho é à tarde, né? O Spaka, que é um grande amigo meu, ele produz quadrinhos das 5 da manhã até as 9 da manhã. Das 5 às 9, é o horário dele, o seu é à tarde. É, o meu é à tarde e às vezes à madrugada. Depende da urgência, por exemplo, eu sempre faço tudo pelo cliente. Entendi. Quando você cria um personagem, você pensa nele somente como um personagem mesmo de histórias e tal? Ou você o desenvolve como uma marca para depois utilizar comercialmente? Tudo depende da pedida. Por exemplo, se você me pedir um personagem para uma marca, eu vou realmente fazer aquilo que você está pensando. Eu fui ensinado pelo Milton Rodrigues Alves a resolver o problema do cliente. Mas eu mesmo, quando é para mim, eu não penso em nada. Eu quero... Na verdade, eu sempre procurei fazer alguma coisa que tivesse realmente significado. Essa coisa de fazer 300 mil personagens e tal, isso não me interessa. Eu queria fazer realmente uma coisa... Eu fiz. Eu estou muito satisfeito com o que eu fiz. Então, quando eu criei o Clóvis, eu realmente não pensei em marca. E foi a primeira coisa que o Oswaldo Miran me falou. Cara, você criou um logo. Exatamente. Que se move. E ele é um... Eu não tinha me percebido disso. Não, o legal dele é que ele... Como ele não tem linguagem, linguagem verbal, em qualquer lugar do mundo, você... As pessoas podem entender. Inclusive, até anotei aqui que o Carl Dickinson, em inglês, fez um grande elogio a você. Como é que foi isso? Então, isso foi em 2013. E eu ainda nem tinha esse volume de obra que eu tenho agora. Eu já tinha bastante uma produção legal. É que assim, a gente não percebe como o Facebook atinge tão longe. Aliás, quem que é esse Carl Dickinson? Ele é um cartunista que mora em Brecon, Inglaterra. E ele é um apaixonado pelos cartoons clássicos. Aí, quando ele viu o meu trabalho, ele se apaixonou. E ele falou que você parece o quê mesmo? Ah, cara. Ele me botou no meio dos grandes deuses do Olimpo, dos cartoons, assim, dos caras... All Cap. Ele disse, meu... Puta, meu. Ele disse que o meu trabalho tem uma... Não tem nada de pegada, não tem nada igual. Que assim, é uma equivalência de um Calvin. Ele que falou isso. Nossa, que legal. Pelo, pela... Porque o Calvin tinha o quê? O personagem Spiff. Onde ele saía e dava uma vazão. Que era o astronauta. É. Que é um respiro que o personagem dá para movimentar. E eu fazia isso com o Clóvis quando eu criava... Quando eu mexia com as estruturas. Entendeu? E nisso ele viu... E aí ele me comparou aos grandes mestres e tal. Entendeu? Assim, isso foi isso. Legal. O legal do Clóvis, até peguei aqui também, ó. Aqui. Ele é utilizado num livro também, né? E eu te dei. Não, esse é um livro didático da FTD. Que eu esqueci. Achei. Achei. Assim, o que eu acho legal é até mostrar a capa, viu, Edson? A capa não sei se... Por favor, mostra a capa. E aí, assim, professores que curtam o Clóvis, por favor, tentem usar os livros da FTD. Principalmente essa coleção que se chama... Por toda parte. Por toda parte. E é um capítulo de metalinguagem, tem um capítulo só meu no livro. Isso aí é um... Muito legal. É um apanhado. Muito legal. E eu tô vendo que você tem um negócio aí, ali, que é... Ah, então. Isso que eu apresento pra você, desculpa. Eu vi ali, eu falei, acho que ele vai me dar. Deixa eu ver aqui. Olha, galera, que coisa linda isso aqui, ó. Eu sou muito fã do Clóvis. Eu recebi uma carta de uma menina de 10 anos, da Birmania. Nossa, que linda. Minha Mar, que é uma república independente da China. O Barack Obama esteve lá agora. O Clóvis chegou antes do Barack lá. Nossa, que legal. É. E como é na China, provavelmente eles não conhecem muito de Chaplin, né? Aí a perguntinha dela em inglês era muito fofa. Era como você consegue emocionar sem palavras. É lindo, né? É. E você usa muito a metalinguagem, sabe? Os quadrinhos... Quebrar a barreira do requadro dos quadrinhos, né? Então, isso aí... Obrigado, viu? Obrigado. Isso aqui vai pra um quadro lá pra casa. Eu que te agradeço. Na verdade, nesse capítulo da FTD aqui é sobre metalinguagem. Na verdade, esses dias eu até nem vou falar o nome do cartunista, que eu vi um cartunista tirando o maior sarro da metalinguagem e tal. Aí eu vi que o trabalho dele era tão medíocre que ele tinha que realmente... E ele não sabia fazer metalinguagem, tentou fazer, não conseguiu. E aí fica metendo o sarrafo na metalinguagem. Mas como ele é um cartunista desses grandes jornais estúpidos que tem por aí, eu deixo passar. Então, é real. Mas na verdade é o seguinte, a metalinguagem... A metalinguagem, ela veio como recurso gráfico mesmo, como recurso de linguagem. E quando eu vi, eu já tava tendo isso como estilo, entendeu? E assim, o meu trabalho, ele é respeitado através de um uso racional e consciente desse trabalho, dessa ferramenta, né? Não é... Ah, eu vou fazer metalinguagem porque eu quero ser cabeça. Não é. Não é. Né? Foi uma maneira de eu fazer o personagem dar a mensagem dele através desse recurso. Legal. Pessoal, nós recebemos alguns livros e alguns produtos nerds muito bacanas, eu queria que vocês dessem uma olhada. O Chamado é o primeiro volume da série Os Doze Magníficos, criada pelo escritor Michael Grant. O livro conta a história de doze garotos com poderes extraordinários, que são os únicos capazes de deter uma força do mal que está prestes a despertar e destruir a Terra. A publicação é do selo Galera Júnior da editora Record. O livro Cinematógrafos, Antologia da Crítica Cinematográfica, reúne 218 críticas de filmes escritas pelo poeta modernista Guilherme de Almeida. A organização é de Doni Correa e Marcelo Tapia e a publicação é da editora Unesp. Um menino passeia pelo parque e se perde dos pais. Ele sente muito medo, pois um palhaço perna de pau está cada vez mais perto. Como se livrar dessa figura tão assustadora? Esse é o enredo de O Perna de Pau, o mais novo livro escrito e ilustrado por Felipe Campos. A publicação é da editora Duna Dueto. A Animafia Geek House comercializa canecas, quadrinhos, mangás e action figures. Acesse animafia.com.br. Você pode encontrar dezenas de artigos geeks na Anime Maker. Acesse animemaker.loja2.com.br. Precisa de um presente nerd bacana? Então você tem de conhecer a Dona Panda. Acesse facebook.com.br.donapanda.br. Na Grace Attack você encontra os mais diversos produtos confeccionados em PVC. Acesse facebook.com.br.grace.attack. A Mega Box Store é especializada em jogos de cartas e de tabuleiros. Acesse megabockstore.com.br. Se você quer ver o seu livro ou memorabilha nerd na galeria do Em Contexto, basta enviar para Programa Em Contexto. Caixa Postal 80846, São Paulo, Capital. O CEP é 03613970, aos cuidados do setor de conteúdo. Eu ia te chamar de Clóvis. Eu ia falar Clóvis? Meu primeiro nome é Clóvis. É mesmo? Ah, então tá certo. Quando eu fiz o curso de palhaço, Clão, a professora falou, tudo que você esconde é engraçado. Aí quando foi para criar o nome do meu palhaço, eu disse, óbvio, Clóvis, eu tenho uma vergonha desse nome. Fantástico, eu acho bonito esse nome. Mas como é que você teve a ideia de criar esse personagem, o Clóvis? Então, cara, eu sempre falei, inclusive o Glauco é testemunha dessa minha inquietação, porque a gente trabalhou muito junto. O Glauco? Não, o Glauco era muito meu amigo. Eu falei, é Laudo. Laudo. O Glauco também era muito meu amigo. O Laudo, ele sempre... Eu sempre dizia para ele, cara, eu preciso criar alguma coisa que seja um divisor de águas no quadrinho. Essa coisa de ser apaixonado por Leonardo da Vinci, né, cara? Assim, de fazer uma coisa muito... Senão não vale a pena viver. A minha existência seria nula, né? Era ficar... Aí o Glauco falava, pô, Paulo, mas tu já desenha legal, cara. Para com esse negócio, não precisa fazer um negócio muito diferente e tal. Então, quando a minha mulher engravidou, eu vi que aquele ser ia nascer, eu digo, cara, tem que ser agora. Eu vou fazer alguma coisa para a minha filha sentir orgulho de mim. E aí eu comecei a pesquisar e pesquisar e nada dava certo, nada dava certo, nada dava certo. Aí quando eu já estava quase desistindo, eu tinha uma série muito legal que o pessoal curtia, quer dizer, muito legal ou não? Era uma série que o pessoal achava muito legal. Que era concreto armado. Os prédios conversavam. E essa série virou meio que cult, né? Aí um dia eu fiz um bonequinho, uma siluetazinha, um menininho e comecei a desenhar ao redor. Aí eu olhei aquilo e era o Clóvis já. Eu olhei aquilo e digo, cara, o que eu fiz? Aí eu fiquei feliz, todo mundo, puta, eu fiquei super feliz. Aí eu publiquei. E aí uns cartunistas amigos meus, no blog Estocados, que eu tinha no UOL, ainda tem lá material. Aí eles falaram aquilo e falaram, cara, que legal isso. Aí eu digo, opa, gostaram. Aí eu comecei a fazer mais. E aí começou a ir para a capa do UOL e tal, as brincadeiras e tal. O Josias de Souza começou a compartilhar. E cada vez que o Josias de Souza compartilhava, dava quatro mil visualizações. Não, eu enchia a página. Só que aí ele botava um texto embaixo. Daqueles textos políticos, né? Metendo sarrafa em algum figurão da política, né? Aí eu falei, puta, Josias, porra, bicho, desculpa. Não dá para publicar só o desenho. Ao invés de querer explicar o que eu estou falando, eu não estou querendo arranjar. Eu não quero me meter nessa... Se eu quiser me meter na briga política, eu vou me meter na briga política. Mas aí eu vou falar a minha opinião. Aí ele nunca mais publicou. Eu preferia assim. Eu preferia assim porque o meu trabalho é muito pessoal. Entendi. E qual que é a aceitação do público pelo Clóvis? Cara, é muito, 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 muito gratificante. Eu recebi um vinho agora de um cara que mora em Pune, na Índia. Ele mandou através de um amigo... Ele queria mandar pelo Amazon. Aí ele falou, pô, não confio no Amazon. Aí ele conseguiu... Hoje em dia as pessoas conversam. Você falou que... Desculpa te cortar. Você falou antes da entrevista que 80% do seu público é feminino? É feminino. É feminino. Mulherada, manda. Lá. Inclusive quando tem uns caras muito machistas falando muita coisa muito machista, eu tiro. Mas então, mas por que você acha que as mulheres mais gostam do Clóvis? Eu acho porque é o homem que eu sou também. Que legal. É, eu sou muito devoto às mulheres. Eu tinha quatro irmãs, uma mãe maravilhosa. O meu pai era... Meu pai, cara, era um caminhoneiro. Né? E... Aí quando eu comecei a ler os livros do Jack London, eu dizia, pô, esse cara conheceu meu pai. Porque eram todos uns caras assim, muito Channing Lance, né, cara, assim, muito barra pesada, assim, né? Meu pai, o braço dele dava a minha coxa, né, mano? Então, assim, meu pai até a polícia tinha medo dele, assim, era um homem muito forte, muito herói, assim, pra mim. Muito herói. E aí... Salva a vida. E eu, com essas referências da minha mãe e do meu pai, eu tenho uma devoção muito grande pela mulher, assim, eu amo, eu amo o ser feminino, assim, sabe? Sempre tive muitas... Por isso que o Clóvis é tão romântico. Ele tem até uma namoradinha lá também, não tem? Ele tem a dona, mas ele tem a outras. Então, todas as mulheres que aparecem na vida dele se chamam dona, porque... É como se o coração dele flutuasse também pela cidade, entendeu? Deixa eu fazer a última pergunta rapidinho aqui, que o tempo tá acabando. Você, na verdade, você falando antes da entrevista, você me confidenciou que você não criou o personagem Tulípio. Minha pergunta é, você criou o personagem Tulípio, um bêbado Boa Praça. Esse personagem estampava guardanapos e descanso pra copos de centenas de bares em São Paulo, né? Como é que surgiu a ideia? E você me falou que você não criou, você fez um trabalho, você fez o corpo, né? A concepção gráfica do Tulípio. Eu sempre só desenhei. Nenhuma daquelas palavras são minhas. Eu deixo bem claro, porque esses dias umas leitoras andaram conversando, pô, como é que um cara que desenha o Clóvis, como é que conseguiu criar um negócio como Tulípio? Eu digo, não. O Tulípio é tudo culpa do Eduardo Rodrigues. Eduardo Rodrigues tinha essas frases de boteco. O Eduardo Rodrigues é o quê? Ele é poeta, ele é um poeta, escritor, publicitário, né? Ninguém é perfeito. E ele escrevia em guardanapos, porque, pô, ele era solteiro na época, então ele almoçava, jantava e boemizava nos bares. Nessas idas e vindas ele desenhava. E aí me chamou, porque ele já tinha conversado com uns três, quatro caras, ninguém conseguia traduzir o boneco. E eu, quando solteiro, claro, hoje eu sou um homem de família, mas quando solteiro era um boêmio, pé na jaca. Então, na hora que ele falou, eu cheguei assim à noite, cara. Assim, ele me falou no lançamento de um livro. Eu cheguei em casa, já Chunks também. Cheguei antes. E aí, mas a ideia de conversar com donos de bares e ter esse, o personagem em guardanapos, impresso em guardanapos... A gente distribuiu 20 mil exemplares de cada edição das 10 revistas, revistinhas, mini revistinhas do Tulipe que a gente fazia. Distribuía nos bares. Nos 30 melhores bares do Rio de Janeiro e São Paulo. E passavam animação, até hoje deve passar isso aí, animação no cine-boteco. Tá, e como é que vocês ganhavam dinheiro com isso? Cara, eu ganhava. Você ganhava, ele não? Não, o Edu, como ele já tinha a grana dele como publicitário, ele não precisava muito daquela grana. Então, assim, a grana que entrava meio que... Ele dizia, ah, fica contigo aí, entendeu? Entendi. Mas você que entrou em contato com os donos de bares? Não, não, tudo ele. Tudo ele. Tudo, o projeto é do Eduardo Rodrigues. Eu era só o desenhista que ele estava ajudando que o cara sobrevivesse, que era eu. Entendi. Coloca aqui o contato do Paulo, que a gente já está no finalzinho. É paulostocker.com.br, né? paulostocker.com.br, e aí o pessoal pode conhecer lá o restante do seu trabalho. Quero agradecer a sua presença, obrigado. Eu te agradeço. Obrigado bastante pelo bate-papo, muito legal. E vamos para um bar conversar depois. Obrigado, viu? Olá, Edu. É, exatamente. Gostaram? Então, deixe aqui o seu comentário, dizendo o que você achou legal, o que você não achou e tal. O que você quiser, você coloca aqui embaixo. E não esqueça de curtir esse vídeo e assinar o nosso canal para poder receber novas notificações de novas entrevistas. Beleza? Bom, eu quero mandar um abraço para algumas pessoas aqui. Para Meline Roque, autora da Andrus. Para Marisa Schroeder, que também foi autora da Andrus. Um beijão para você. Para Tatiana Leite, que é uma blogueira muito legal. Para Paula Maciel, que também publica com a Andrus. Para o Caio Majado, que é um quadrista fantástico, um trabalho fantástico. Para a Carol Policarpo, que já publicou várias vezes com a Andrus Editora. Também para a Cintia Rufino, que também publicou lá nos primórdios com a Andrus. Para o Eduardo Neto, o Du, meu grande amigo de infância. Para Evelyn Postale, que também foi autora da Andrus. E para o Felipe Cosmo, um grande abraço para você, que é meu amigo da época lá da Cidade de Papel, que é uma comic shop muito legal também. E você, de casa, muito obrigado pela sua audiência. Espero você na próxima entrevista. Tchau. Tchau.